Quem quiser depositar aqui no cs.fail, temos aqui um presente pra vocês. Utilize o Secret Code, Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Na verdade, é 35% de bônus usando o Secret Code e mais 5% usando o Referral Code. Qual é o código, Saulão? É Saulo, S-A-U-L-L-O. Tanto no Secret Code quanto no Referral Code. Aí você vai ter 40% de bônus no seu depósito. Vamos lá, velho. Mano, eu vou pegar 4 skins de 50. Vou jogar 50 no 3x. 50 no 3x pra começar. Sim. Vamos lá. 3. Parou no 2. Que beleza. 100 dólares no 2. Boa. Voltamos pra 200. 200 dólares no 3. É isso! Vamos pra 600 dólares, papito! 600! 87. Esses 500 ainda dá pra pegar o que aqui? Uma baioneta Doppler. Base 2, ó. Legal. Mano, eu vou jogar no jackpot esses 14 dolls aqui. Só de sacanagem. Só tem foto minha. Só tem foto minha. Impossível eu perder esse jackpot, tá ligado? Só tem foto minha, pô. Tá maluco que eu perco aí, ó? Easy. Vou jogar aqui 15 agora, que foi o que eu ganhei no... 15. Joguei 15. Ih, agora a galera começou a entrar mais alto, hein? Um entrou com 2, outro entrou com 3. Puta, eu tô achando que vai dar esse zóio aí, velho. Tem que respeitar, porra. É o saulão da 12. Será que alguém vai encarar? O cara entrou com 3. Eu não perco. Eu sou invicto aqui no jackpot, tá? É impossível ganhar de mim no jackpot. 70%. Que jeito que perde com 70%? Pelo amor de Deus, velho. Esse cara aqui não ganha nunca com 20 centavos. Cama, papito! Eu não perco, pô. Entrei só pra rapelar esses... Tá ligado? Só de sacanagem. Tenho quantos porcento? Pra caralho, né? Tem que, pai. Eu tenho aqui, ó. Tem aqui a minha porcentagem. 80%. Vou rapelar esses gringos tudo. Vai apostar até perder. Eu não perco, porra. Tá mal... Eita! O Bu entrou altíssimo também, hein? Pode comer, Bu. Eu sou invicto. Eu sou invicto. 80% de chance, irmão. Como é que eu perco com 80% de chance? Mais uma vitória. Mais uma vitória. Tranquila. Aqui, ó. Na hora de depositar, vem aqui, ó. Secret Code Saulo. Referral Code Saulo também, que você ganha 40% de bônus. A minha meta é fazer esse 67 virar sem dó. Mano, eu vou beitar. Eu vou fingir que eu vou entrar só com 13. Aí os gringos vão falar, porra, 13 dá pra eu jogar 10zinho. Ah, velho. O jackpot tá morto aqui agora. Esse horário tem pouca gente no site. 83% de chance. Claro, você escanotou todo mundo. Velho, eu acho que já falei umas 10 rodadas que eu não perco. Eu falei que quando alguém entrasse alto eu ia te batar, pô. Você foi... O Gaeski me... O Gaeski fez o inverso, velho. Ele jogou 120 dólares. Filha da puta. Telou, telador. Telador é ban, velho. Ih, ih. Toma, Gaeski. Toma, Gaeski. Quer me fuder? Quer me fuder, né, Gaeski? Quer me fuder, né? O Gaeski tá achando que vai ganhar com 9%. O Gaeski ainda tá tentando, ainda tá tentando. É, 73% não tem como ganhar de mim, pô. Mais uma vitória pro pai. 140 dólares. Será que alguém vai querer enfrentar? Nem passou foto de ninguém, ó. Eu vou entrar com 5 dólares. 67% de chance. Eu não perco. Eu não perco, irmão. Bati 700. Mano, uma Talon Doppler. Uma Carambit Lory. Tá legal, velho. Carambit Lory tem disponível? Tem, tem, tem. Vou pegar ela. Quantos por cento de chance? Mano, cansei de rapelar ele. Tá bom, tá bom já. Tá bom já. Secret Code Saulo. Repro Code Saulo também. Tchau, tchau, tchau.